E aí, gente, eu sou o Jasper Deck e hoje nós vamos jogar eventos que ainda não estão já, né? Hoje vamos jogar o Antes Verso 11. Bem, vocês que estão vendo isso daqui, tem poucas fases compridas, sabe? Porque, como é que eu posso explicar? Ah, eu não instalo o jogo. Aí tem que fazer tudo de novo, né, gente? E bem, é hora de testar algumas coisas interessantes. Vamos por outras fases, tipo essa. Ok, né, gente? Vamos esperar. Tá, tchau. É, gente. Legal, tchau. Deixa eu aumentar o som, gente. Nossa. Pra enganar ele, ó. Ah, não enganei. Eita. Deixa eu colher minhas pontas aqui. Bem, tem que ser aqui. Vou até no coração. Temos um problema. Temos um problema. T Harrender. Não vai dar certo. Isso é muito difícil. Não vai dar. Muito impossível. Não vai dar certo. Minha carinha Olha o carinha aqui Carinha Algo que Aqui em cima O que eu quero Eu sou Eu sou Eu sou Será Que difícil Nossa, eu gosto dessa música, né, gente? Então dá pra untar você agora Então dá pra untar você Então dá pra untar você Então dá pra untar você Eba, gente Ok, né, gente? Vamos sair do mapa Vamos pra próxima fase Tchau Ok, gente Já podemos chegar O meu vento aqui, né? Eita Esse vento vai ser difícil Escolher ele Porque eu só tenho essa Ah, eu tenho essa Ui Tchau, tchau. Eita, ele tá ganhando mais do que eu? Não, é a mesma batalha. Nossa, que burros. Presta atenção. Um cara logo ali? Não, é a mesma batalha. Não, é a mesma batalha. Eu tô jogando comigo mesmo. Faz a diferença, né, gente? Tem muita sorte com isso. Eita, e como é essa parte chata? Nossa, que eu não tomo dano na hora que eu quero. Eu tenho que fazer isso daqui. Mas eles conseguem no mesmo momento, né, gente? Eu tenho que fazer isso. Você tem que fazer isso daqui. Eita, secou esse cara, gente. Morre. Morre. Ele é muito morrendo. É aí que as coisas começam a esquentar. Ai, só os ninhos. É quase que eu vou. É quase permanente, né, gente? É bom. Foi empatado, né, gente? Hum, depois. Agora que a gente tá aqui, vamos pro segundo evento. E já podemos jogar. Eita. Ah, não. Fodei esses tipos de evento difícil. Mas tudo bem, né, gente? Tá muito frio, né, gente? Eita. 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 Cai fora daqui, gente. Dessa a planta. Olha que chata. Não tá tudo aqui, né, gente? Eba! 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 pega as pessoas. Acho que eu tô fazendo certo. É só prestar atenção, né, gente? Não olhar muito pras plantas, né? Olha muito pros zumbis, que eles estão vindo também. Eita. Aí vai chegar o copo canin. E eu vou vir aqui com as galinhas. Vem, galinha besta. Eu vou pôr uma aqui. Vou pôr outra aqui. Presta atenção. Os zumbis, eles estão aqui, ó. Nossa, uma planta pra mim. Essa é a última fase que a gente vai jogar do vídeo. E vamos, né? Eita, que difícil. Ai, vai. Tudo bem, né, gente? Vamos usar outra aqui. Ah, eu tinha... Essa fase pega de você, tipo, surpresa. Nossa, vai queimar todo mundo aí. Eita, eu vou ter que tirar eles daqui, porque eles vão comer a minha planta, tudo. Tchau, galinhas. Galinhas, 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 né? Tchau, galinha pitadinha, chata. Vamos usar aqui. Essa é a última. Tchau, 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 tchau. Epa, né gente Mas gente, por enquanto o vídeo vai ser esse Então, espero que vocês tenham gostado Então, tchau gente